Eu sou a madeira Eu sou a madeira Trabalho e vestido O negócio é sabão Eu sabe assim Sou com consciência Só ter paciência Que eu chego até lá Sou a madeira Venha na futeira Que já vai pegar Seu fogo que estima Me liga mas apaga Me apaga, me apaga Que eu vejo de uma gama Me liga Sou a madeira Venha na futeira Que já vai pegar Seu fogo que estima Me liga mas apaga Me apaga, me apaga Que eu vejo de uma gama Me liga mas apaga 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 Obrigado.